O motorista de um carro Fiat Strada bateu o veículo em um poste de energia na Praça da Juventude na noite deste sábado. O condutor, não identificado, de Sinop, alega que por desconhecer o trânsito provocou o acidente. Segundo os agentes de trânsito, o motorista trafegava em velocidade não compatível com a via, quando seguia pela Avenida Natalino João Briscansin, sentido BR-163. O condutor alegou que pensava que a avenida continuasse após a rotatória e, por isso, teria perdido o controle, subido a calçada e atingido o poste. Apesar das famílias que estavam nas proximidades de onde a batida foi registrada, não houve vítimas. O condutor, que segundo testemunhas não apresentava sinais de embriaguez, estava sozinho no carro e não se feriu.